Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda! Aqui no canal eu falo sobre cabelo, eu testo os produtos, faço a resenha, mostro como que eu aplico, falo também sobre maquiagem, dou dicas, faço tutoriais, ensino a colocar o impostiça, tirar o impostiça, a escurecer o cabelo, a fazer mexe no cabelo e muito mais. E se você também gosta de cuidar dos cabelos, de cosméticos, de maquiagem, de beleza, eu já te convido a assistir o primeiro vídeo. E se gostar, inscrever-se no canal para não perder mais nenhum. Foi um prazer conversar com você e te receber aqui nessa primeira visita. Beijo, tchau!